O homicídio foi no residencial Morumbi, região noroeste de Goiânia. A vítima é o Anderson Fernandes do Nascimento, de 34 anos. A mulher do homem estava com ele no momento do crime, mas não quis dar entrevista. Eles estavam em um clube de futebol quando foram abordados por dois homens armados. De acordo com a polícia, os autores desse homicídio estavam nesse carro. Ele foi roubado, inclusive, está com placa clonada. Ainda segundo a polícia, eles planejaram bastante essa ação. Chegaram ao local do crime por volta das 5 horas da tarde e lá permaneceram por mais ou menos mais 5 horas. Aguardaram a vítima jogar futebol e apenas depois disso é que consumaram essa execução. Uma equipe policial fazia um monitoramento de rotina pela região. Quando ouviu diversos disparos de arma de fogo e viu imediatamente dois indivíduos empreendendo fuga. Nesse momento, a equipe fez o acompanhamento dos indivíduos e após alguns instantes de perseguição, logrou êxito em abordar um desses indivíduos em um terreno baldio, no momento em que o mesmo dispensava uma arma de fogo. Gustavo Henrique Ponciano de Vasconcelos foi pego com essa pistola 9mm. Ainda segundo o delegado, a vítima também tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, o homem cumpria pena no regime semiaberto e só não estava dormindo na cadeia por causa de um atestado médico. A perícia encontrou vestígios de 17 tiros no local. O autor dos disparos explicou à polícia o motivo do crime. Segundo ele, a vítima havia matado um amigo seu há cerca de um mês atrás.